Em dias quentes como esse, nada como um bolo de limão bem geladinho e bem azedinho para refrescar o nosso dia. E no vídeo de hoje você vai aprender a fazer a delícia de um bolo de limão super fofinho, macio, úmido, com uma caldinha bem gostosa também de limão. Vamos lá para a receita? E para fazer o bolo de limão, já logo te adianto que você não precisa de liquidificador, de batedeira, você consegue reproduzir essa massa à mão. Bom, então em um bolo acrescente três ovos inteiros, a clara e a gema, e você vai adicionar uma xícara de açúcar, pode ser o cristal ou refinado, aqui eu estou utilizando o cristal. E você vai bater ou misturar à mão mesmo, muito bem, até formar uma espuminha bem fofinha e bem esbranquiçada. Bru, posso fazer na batedeira planetária? Pode, pode ser nessa batedeirinha manual que eu estou utilizando ou até mesmo no fuê, porque aqui na verdade o que importa não é aquela leveza das claras com os ovos, porque a gente não vai fazer pão de ló nem massa chifão, a gente só quer misturar tudo bem bonitinho, porque essa massa, gente, é muito fácil, ela fica super úmida e parecendo uma esponjinha. Então você vai misturar, vai bater aí, até que os seus ovos comecem a ficar esbranquiçados. Ficando esbranquiçado, já é o suficiente. E agora você vai acrescentar o suco de três limões, tá? Eu espremi ele, coei para retirar todo o bagacinho e vou acrescentar aqui e vou continuar misturando, tá? Se você não tiver batedeira, não tem problema, pode fazer à mão mesmo com o auxílio de um garfo, de um fuê, ele dá super certo. E agora você vai acrescentar um terço de óleo de cozinha, eu gosto muito de usar ou óleo de soja ou óleo de milho, tá bom? Não fica com resíduo, não deixa o bolo com gosto de óleo, pode usar sem problema algum. E agora você vai acrescentar 250 ml de leite em temperatura ambiente, não pode ser gelado e também não pode ser quente, porque já tem limão aí, pode acabar talhando e aí não vai ficar tão legal, tá? Se fosse uma massa abontegada ou um réu de velvete, daria super certo, mas assim, dessa forma, não. E agora aqui eu vou acrescentar duas xícaras e meia de farinha de trigo. Aqui essa farinha de trigo, ela já está com fermento. Lembra que eu falei para vocês na última aula que eu ia fazer uma série de receitas aqui, utilizando a farinha de trigo com fermento? Pois bem, essa farinha de trigo, ela já tem o fermento, porém, no final da receita eu vou acrescentar uma colher de sobremesa de fermento em pó também, tá bom? Bru, não tenho farinha com fermento, como eu faço? Você vai colocar duas xícaras e meia de farinha de trigo e você vai acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó, que dá aproximadamente 15 gramas, tá bom? De fermento em pó. Vai alternando aí o modo em que você adiciona a sua farinha. Eu gosto de dividir sempre em três partes, então eu adiciono uma parte, misturo, adiciono a segunda parte, misturo, adiciono a terceira e acabou. A terceira parte eu sempre coloco o fermento. A farinha não gosta de ser mexida por muito tempo, porque senão ela vai ficando embatumada. Quanto mais você mexe essa farinha de trigo, mais glúten vai desenvolver e mais pesado vai ficando o seu bolo. Ao contrário do pão, o bolo ele precisa ser leve. Já o pão, ele precisa dessa cadeia de glúten para conseguir ficar fofinho, tá? Antes de começar a minha receita, eu já tinha deixado o meu forno pré-aquecido a 180 graus e isso é muito importante para quando a massa entrar lá dentro, o fermento já começar a agir e deixar o nosso bolo super fofinho. Então antes de começar qualquer receita, já deixa o seu forno a 180 graus. Geralmente esses fornos, né, que a gente compra nas lojas convencionais aí, é sempre a temperatura mínima a 180, em alguns casos 160. E aí quando o bolo entra lá dentro, ele já precisa encontrar a casinha a 180 graus. Aqui eu misturei mais um pouquinho só para retirar os gruminhos de farinha de trigo, mas foi muito rápido, muito breve, tá? E aqui a minha massa já está pronta. Agora aqui por último, eu vou acrescentar minha colher de sobremesa, bem ralinha mesmo, de fermento em pó, só para garantir que o meu bolo fique bem fofinho. Eu falei na última aula, eu volto a repetir. Eu não gosto muito de fazer bolos com farinha de trigo com fermento, dá certo sim, mas para uma receita caseira como essa. Se tratando de bolos de encomenda, eu não recomendo vocês utilizarem farinha de trigo com fermento, porque não dá para a gente ter uma certeza de quanto fermento está indo ali, e aí tem aquela questão da estruturação da massa, então tomem cuidado. Para bolos caseiros como esse, bolinho da vovó com bolo de fubá, tudo bem, agora para a venda, jamais, tá? Vou colocar aqui a minha massa nessa forma de coração, porque eu estou muito romântica, e eu vou levar o meu bolo para assar no meu forno pré-aquecido a 180 graus, por no mínimo 50 minutos, tá? Eu untei aqui a minha assadeira com manteiga e farinha de trigo, mas você pode colocar papel manteiga, papel alumínio, e até mesmo papel toalha, que dá super certo. Eu só vou abrir o meu forno depois de 35 a 40 minutos, tá? Nunca antes desse tempo, porque não vai estar pronto, e o seu bolo pode correr o risco de acabar afundando, rachando, quebrando, não vai ficar legal, tá? Então, por favor, abra o seu forno depois de 70% de tempo concluído aí, sempre, tá bom? Então, vamos lá levar essa belezinha para assar, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o resultado final. E agora, para a nossa calda de limão. Essa calda é aquela calda básica, clássica de limão, que todos conhecem, né? Que é o famoso mousse de limão. Esse bolo, ele é tão perfeito, gente, que ele combina com aquelas caldas secas, apenas ele puro, sem calda nenhuma, e aí com essa caldinha ele fica incrível. Então, aqui, em um bolo, que eu tô utilizando a panelinha da Blue Star, eu vou acrescentar, né, eu coloquei uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e suco de dois limões, bem grandão, tá? E aí eu vou mexer muito bem, ó, perceba que ele tá começando a talhar, talhar, e você fala, meu Deus, deu errado. É extremamente normal, a gente misturou um limão com leite e ele talha mesmo, e é o que dá toda a cremosidade para a nossa mousse. É, pra você fazer essa delícia de mousse de limão, você também consegue fazer com mistura láctea, inclusive, aqui eu estou usando a mistura láctea. Lembra que eu falei pra vocês que eu também vou trazer algumas receitas com mistura láctea aqui? Então, tudo que for, gente, de sobremesas no qual não vai no fogo a mistura láctea, ela é bem aceita, tá bom? Meu bolo já foi desenformado, ele ficou um pouquinho moreninho aqui na parte de cima, por conta da questão que eu untei com manteiga, né? E a farinha de trigo, então é extremamente normal. Não fiz furinho, não fiz nada, vou começar a adicionar aqui a minha calda no meu bolo e vou levar ele pra gelar. E você vai perceber que a calda vai penetrar na massa, gente, a massa fica super úmida, fica muito gostoso mesmo. Olha, esse bolo pra bolos caseirinhos, pra quem tem a intenção de trabalhar com caseirinhos, ele é perfeito com essa calda, sem essa calda, é uma massa de limão incrível. Até mesmo pra bolos de aniversário, tá? Receba uma encomenda de um bolo de limão aí, pode fazer sem medo essa receita, porque vai ser sucesso. E aqui na parte de cima eu só coloquei umas raspinhas de limão também, pra dar uma enfeitada. E, meu, acreditam que o nosso bolo de limão, ele já está pronto? É maravilhoso, né? Se você gostou dessa receita e gosta das minhas receitas também, eu te recomendo a adquirir o seu combo de livros que está aqui na descrição do vídeo. O link pra você garantir o seu. Por um preço super especial, você garante 4 livros de confeitaria, contendo mais de 100 receitas. Uma mais deliciosa com a outra. E todas as receitas foram testadas e aprovadas por mim e pelos meus clientes. Clica, garanta e vamos ser felizes e bora vender! Olha só que coisa mais linda e deliciosa! E é óbvio que eu vou cortar um super pedaço pra servir você! Se você caiu nesse canal de paraquedas, eu te convido a se inscrever, curta, comente e compartilhe, interaja com os vídeos que eu tô postando pra vocês com essas receitas incríveis, pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer ele explodir pra geral, tá bom? Olha só que lindo que ficou essa massa! Essa massa é simplesmente sucesso aqui na minha confeitaria. e aí eu não abro mão dela por nada! Meus amores, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se deixa de se inscrever, hein? Tô ligada em vocês! Olha só que linda! Maravilhoso, né? Meus amores, que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos, que você consiga vender muitos bolos, muitos doces e que chova cliente na vida de vocês! Eu e eu tô aqui pra ajudar no que for necessário. Se eu puder ajudar, estarei sempre aqui por vocês. Que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.